Meu Atlético, meu estandarte, modéstia, paz, minha força quente de um dragão Meu Atlético, tenha mania de dar alegria pro meu coração Meu rubro negro, eu chego e vejo Você cumprindo o meu desejo de vencer, vencer, vencer Dá gosto ver, nosso esquadrão Rolando a bola pelo chão e dando um show, é mais um gol Meu Atlético, meu estandarte, modéstia, paz, minha força quente de um dragão Meu Atlético, tenha mania de dar alegria pro meu coração Meu rubro negro, eu chego e vejo Você cumprindo o meu desejo de vencer, vencer, vencer Dá gosto ver, nosso esquadrão Rolando a bola pelo chão e dando um show, é mais um gol Lelele, 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 atleta Rolando a bola pelo chão e dando um gol